Aproximadamente 200 mil pessoas saíram às ruas neste sábado em Barcelona, lideradas pelo presidente do Governo Regional da Catalunha, Quim Torra. Um protesto contra o julgamento de 12 líderes separatistas, que começou na terça-feira passada com o ex-presidente catalão, Oriel Junqueiras, como o acusado principal. Este grande movimento de protesto contra o processo judicial foi organizado sob o lema a autodeterminação não é um crime. E quanto às eleições no país, anunciadas por Pedro Sanchez depois do chume do Orçamento do Estado para 2019, no próximo dia 28 de abril, segundo uma sondagem, a vitória será propícia ao PSOE.